Música Estamos de volta com o programa Socorro Mendonça, hoje nós estamos aqui diretamente do salão Mãos de Tesoura do Júlio, né? O Júlio é um cabeleireiro assim, muito antigo, e assim ó, tem essa cara de menino, mas não vou falar a idade que fica achada, né? Mas já tem algumas décadas, né? Júlio, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com vocês na casa, né? Júlio, é o seguinte, nós vamos fazer esse programa aqui hoje dentro do seu espaço aqui, que está muito bonito, são vários espaços, vários ambientes, Nós estamos aqui em um ambiente do seu salão, mas eu gostaria que você falasse assim, quantos anos você tem de profissão na área da beleza? Vamos lá, agora, inclusive agora, em dezembro, a gente vai estar completando já 20 anos de profissão Júlio, você já fez vários cursos, ganhou vários campeonatos, fala um pouco dessa parte aí Cursos, a gente faz cursos sempre, são quatro cursos exigidos por ano, nós somos associados a uma academia de cabeleireiros Academia Internacional Estúdio Hair, afiliada em Milão, cada estação um curso de reciclagem Júlio, mas aí, como que você resolveu falar assim, eu vou trabalhar com beleza, com a beleza das pessoas? Olha, foi até um caso assim, meio ilusitado, eu comecei na profissão, minha profissão na realidade era outra Dos 14 até os 17 anos, eu trabalhava em obras, cerveja de pedreiro Me vi desempregado, aí passei na frente do salão, tinha uma placa, precisa de cabeleireiro com experiência Ali eu entrei, fiz o teste, fui aprovado e estou até hoje no ramo E tudo começou ali, né? Tudo começou ali Júlio, então assim, a gente vê que você se aprimora bastante, vários cursos, recicla, está sempre inovando E a gente percebe, você, que você é um profissional antenado, né? Isso é importante para a profissão? Olha, isso é extremamente importante para o profissional do nosso ramo Porque nós aprendemos e todos os dias existem produtos novos, técnicas novas Então, tem que estar se aperfeiçoando, tem que estar antenado no mundo da moda, no mundo da beleza Tem que estar sempre atento, porque sempre tem coisas novas, sempre tem novidades no mercado Júlio, mas por que mãos de tesouras, o nome aqui do espaço? Olha, foi um apelido carinhoso que ganhei pela agilidade Eu tenho bastante agilidade, eu gosto de brincar com as tesouras Aí me deram esse apelido carinhoso que se tornou O Salão O Salão Aí, vamos mostrar um pouco as suas tesouras? Porque assim, são várias tesouras, né? Cada uma tem utilidade Nós temos aqui tesoura de corte É uma tesoura para corte, só para cortes retos Utilizamos outra para corte desfiados São fios diferentes, afiação diferente A afiação nós temos, afiação fio navalha, afiação laser E temos também para desfiados, para dar efeitos, dar balanço, dar leveza nos cabelos Então, cada tesoura nós vamos ter um aspecto diferente Nós vamos ter um estilo diferente, um modelo diferente Mas aí, Júlio, assim, você está aqui em Peruíbe Como que chegou, assim, essa parceria tão bacana com a Jaque? Então, essa parceria surgiu, ela era cliente Eu trabalhava em um salão, inclusive de uma amiga dela E ela me conheceu, me fez uma proposta de uma parceria E estamos aí, graças a Deus, felizes Júlio, assim, chega uma cliente aqui, aí ela quer cortar o cabelo, né? E aí, como que você faz? Porque, assim, às vezes a pessoa idealiza um cabelo que não é apropriado Como que você trabalha isso com as suas clientes? Além do curso de cabeleireiro Trabalhamos a parte de visagismo Também é um curso a parte que completa o cabeleireiro Esse visagismo, nós conseguimos a possibilidade de acompanhar o dia a dia da cliente O formato do rosto E o trabalho Então, a gente consegue montar algo que facilite a vida dela Para o trabalho e para o dia a dia Então, isso já entra numa parte de visagismo É um curso a parte do cabeleireiro Júlio, aqui também você tem o... Chegou mais um amigo seu, né? Que é especialista em penteados Olha o penteado meu aqui hoje, ó, gente, ó Nós temos um profissional, o José Excelente profissional, 22 anos de profissão Trabalhou na Itália Tem uma ética totalmente europeia Um design de penteados totalmente europeu Trabalha hiper bem É um cabeleireiro libanês E está aqui fazendo as obras de arte aqui no Mãos de Tesoura Exatamente As obras de arte, que realmente é uma obra de arte É a rapidez, a agilidade, a precisão, né? Porque eu estou me sentindo assim, poderosíssima Maravilhosa com esse meu penteado, gente Ficou muito bacana, realmente Fiquei super feliz Mas, Júlio, fala um pouco do que tem aqui no espaço Mãos de Tesouras Aqui nós temos a área de cabelo geral Parte de químicas, todas em geral, escova, cortes com visagismo Temos manicures, massagens, maquiagem definitiva, né? Nós colocamos micropigmentação Temos um leque de variedades de serviços Direcionado à área feminina e masculina Isso é muito importante Agora, Júlio, tem também a... O que eu falo assim, é que a Jaque também Chama Jaqueline, né? Que faz toda essa parte de design de sobrancelha É outra profissional Sua esposa também Então, isso é importante Esse ambiente também familiar de amigos Essas parcerias Isso acaba fluindo muito mais o trabalho, né? Sim, sim É um ambiente totalmente familiar Também trabalha eu, minha esposa O restante são todos amigos, todos de confiança É um ambiente bem familiar de verdade Nas tendências, quais as cores assim que vai predominar no verão 2016? Vamos lá Para as louras, está aí o platinado Que já está em alta, né? Continua platinado Continua platinado Temos o... Acinzentado, né? E para as morenas, a gente aconselha aí Mantenha o cabelo numa tonalidade castanho, legal Com as mexinhas no tom para mel Fica super bacana Vai entrar bem na estação que está chegando agora Que é o verão, né? Vamos chamar aqui a Jaque Para falar o endereço aqui, né Jaque? Jaque, qual o endereço aqui Para deixar as pessoas em casa Linda, maravilhosa, sim? É a Avenida Domingos da Costa Grimaldi Número 140 O telefone é 3455-2832 Repete o 3455-2832 Então, 3455-2832 Jaqueline, muito obrigado, viu? Obrigada a você, socorro Parabéns Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a visita de vocês Com toda certeza E a casa está aberta Para que voltem sempre que quiserem Agora vamos acompanhar As dicas da Dona Lourdes Vamos rodar aí, roda! Dona Lourdes, tudo bem? Olha, socorro, é bom demais Não tem coisa melhor do que viver do seu lado, né, socorro? Vai, corre para um lado, corre para o outro Quantos anos? Há 10 anos, né, socorro? 10 anos Olha, aprendi muita coisa Fiquei mais bonita, mais famosa Isso é muito importante, Dona Lourdes O que você achou aqui do espaço, né? Mãos de tesoura, chama o Júlio Você viu aí várias tesouras Você falou, nossa, o homem é chique mesmo, né? Fala um pouco do Júlio aqui Eu moro há 42 anos Conheço muito salão Maravilhoso Salão maravilhoso Mas esse daqui, eu conheci Você sabe o que eu falo? O que eu sinto É verdade É um salão que a gente se sente em casa É maravilhoso E outra coisa Júlio, você Olha, vou te falar Você é fora de sério Tudo isso que você tem Ó, é uma maravilha Em todo lugar Eu vejo tudo isso que você tem Toda essa ferramenta As tesouras As tesouras Tudo isso que eu vi Não tem por aqui É só você mesmo Porque eu assisto na Kátia Kátia Fonseca E eu procuro A ver essas coisas assim Né? Você tem Vou te falar Você Não é dez É mil Hora da bronca da dona Luz Vamos lá A hora da bronca É o buraco A bronca Que eu já cansei de falar Aquele buraco Eu entropiquei uma vez Nós íamos gravar, né? Socorro Eu saí do salão de beleza E eu ia gravar Saí correndo Eu entropiquei no buraco O buraco é enorme E saí catando Quebrou a mão Saí catando cavaco Saí catando cavaco Peguei lá embaixo Fiquei de quatro Quebrei a mão Quebrei a mão Aí minha dentadura Caiu longe É E é caro Vou te falar Essa parte de baixo E o óculos também Eu não podia levantar Porque eu estava de quatro E a mão quebrada Aí o carroceiro Que ele pega papel de rua Diz Dona, eu pego Dona Luz Eu digo Deixa aí minha dentadura Que depois eu pego O buraco é enorme E o buraco dá choque Também O buraco dá choque E eu canso de falar E gente olhar Aquele buraco Manda um recado aí Para a prefeita agora Ana Preta Olha, eu vou falar para você Eu preciso ir lá na prefeitura Conversar com você Eu sei que você gosta muito de mim Porque eu já soube Que você gosta muito de mim E eu gosto muito de você Eu quero conversar com você Tem um menininho de três anos Que já quebrou o braço Dentro daquele buraco Não é daqui de Peruíbe É de fora O pai dele falou Que nunca mais vem aqui E o buraco está aberto Até hoje E eu só sei agradecer A Deus Tudo que eu tenho Socorro E a minha Só vamos repetir o buraco É ali na praça Ambrósio Baldi É bem na esquina Quando faz o contorno ali Como quem vai para o prédio Alguém da administração Para o prédio ali Que é a dona Luz Para o prédio redondo Eu moro na Ambrósio Baldi Prédio Ambrósio Baldi Número 180 E aquele buraco Não é só cego que cai não É véia É véia É criança Qualquer tipo cai mesmo E se cai Fica arrebentado ali embaixo Porque o buraco é grande Por favor Muito obrigado Viu Obrigada Você socorro Eu te amo Você sabe que eu te amo Você também Renato E que Deus proteja você E seja muito feliz E um beijão Muito obrigada por tudo Viu Obrigada você Tchau Agora estamos aqui Com o cacique Ubiratã Que tem tido um grande destaque Aí na área da saúde O cacique Ubiratã Tem feito essa integração Entre as aldeias Então assim Não é fácil ser um cacique Vocês sabem que é difícil Não é fácil Aqui em Peruíba Nós temos algumas aldeias indígenas E o cacique Ubiratã Tem se destacado Tem corrido atrás Tem ido procurar os políticos Para resolver os problemas Também que existem na aldeia Porque lá são vários Não são só problemas O pessoal fala Ah na aldeia O pessoal vive lá Não, não Tem tudo Tem a parte médica Tem a parte de estradas Tem a parte de rodagens Tem tudo lá Então são pessoas normais Que a pessoa fala Ah indígena vive no meio do mato Não é bem assim não As coisas estão evoluídas Tudo bem Ubiratã Seja bem-vindo aqui no meu programa Tudo bem Boa noite Socorro É um prazer estar aqui contigo E falar um pouco Da nossa cultura indígena Que infelizmente é esquecida Não só aqui Mas em outros lugares também Ubiratã É assim É bom as pessoas saberem Que além de você ser um cacique Eu acho que é um título nobre Veio do seu pai Da família Você tem tido um grande É um pedagogo Formado pela USP E tem essa menina Como é para você ver sua filha assim Vocês dois são pedagogos Mas veio uma menina com seis anos Com essa desenvoltura Na área da educação Na verdade para nós É um orgulho muito grande Com cinco aninhos A gente vê ela lendo Para nós Nessa idade é para a gente ler Para os filhos E no entanto É o inverso É ela que lê para a gente Toda noite Faz questão De a gente sentar Para ela estar lendo E ler melhor Que nós dois juntos Mas Ubiratã Você é uma pessoa Que a gente percebe Que você se preocupa muito Com os seus Com os outros indígenas Porque é o que eu falo Passa problemas Na saúde Nas estradas Então são vários problemas Então você acabou Tornando-se Aos pouco assim Acho que o pessoal Vendo o seu trabalho Nessa liderança Que hoje você já tinha Mas aos poucos Você está galgando Mais espaço Isso é muito importante Porque você poderia ser cacique Só da sua aldeia E pronto E a gente percebe Que você se preocupa Com as outras aldeias Por que você se preocupa? Porque você poderia falar Vou cuidar só da minha E pronto Então na verdade Socorro É que nem a definição de cacique Já vem muito disso Que é ser liderança Então na parte indígena Essa parte desse movimento Em relação A liderança Eu sou cacique mesmo Da minha comunidade Nós temos aqui em Peruíbe Nove reservas indígenas Hoje Pertencentes ao mesmo grupo O povo tupi É falante do idioma tupi-gorani Somamos hoje Aproximadamente Quase 500 indígenas A maioria Crianças Nossos mais velhos Jovens Então Como liderança Eu fiquei Temos tudo na nossa reserva Nós temos nosso posto de saúde Temos o nosso consultório dentário O dontológico Onde é feito atendimento semanal Mas vendo Essa falta Nas outras comunidades Como liderança Eu não posso me acovardar A gente que tem um pouco mais Do dom da fala Da conversa E conhecendo o problema Então Então é isso Então eu falo em nome Das outras comunidades Sim Temos Tivemos alguns resultados Agora você É um dos pivôs Desse resultado Que é o nosso consultório Que nós temos Na Parencheta Hoje Na sua ONG Onde Atende As comunidades Que não tem o consultório Que são mais De 300 indígenas Aí Sem o consultório dentário Então Temos o profissional E hoje Esse profissional Atende Essas aldeias Que não tem Para mim É uma satisfação Muito grande E é só o começo Socorro É só o começo Tem muita coisa Por vir ainda Tem muita coisa A cobrar Do município Que apesar De pensar Que somos Amparado Pelo governo federal Somos em partes Com essa equipe Multidisciplinar Que faz esse atendimento Mas O município Tem a sua contrapartida E recebe Verbo para isso Socorro Recebe Nós saiu A gente estava até Conversando sobre isso Recebe verbo para isso E eu muito perguntei E não E não quiseram Me falar quanto era Quanto não era Mas nós temos Nossos contatos Nós temos nossos contatos E tem coisa por vir Por aí Socorro Exatamente Então nós conversamos Um pouco aqui Com o cacique O Biratã Desse trabalho Belíssimo Que ele está fazendo Com seus irmãos Seus irmãos indígenas E é muito importante Quando a gente vê Não só a parte indígena Mas pessoas Que pegam as causas Para ajudar A resolver Então a gente só quer Agradecer a você Na pessoa do cacique A gente agradece A gente agradece aos patrocinadores A Faculdade Peruíbe Na pessoa da Rita Rita, muito obrigada Que fez um pedágio aqui Conseguiu comprar uma mesa Será entregue essa semana Ao Nelson Ao vice-prefeito Que doou a mesa Ao Auro Sodré Ao Gilson Bargieri Então foram Ao Caruso A Selenê da Rei Sul Foram vários colaboradores ali Então a gente só tem que agradecer A todos vocês Ao doutor Paulo Nardelli Então todo o pessoal Que colabora ali com a gente A gente só tem que realmente Agradecer a todos vocês Muito obrigado Viu gente Pela confiança E juntos Seremos muito mais fortes Porque o câncer de mama Ele mata Mata mesmo Agora nós temos dois homens Dois homens Com câncer de mama Chegou lá na nossa ONG Não é fácil É assim Porque o homem Ele é meio relapso É complicado Mas assim A gente Nós estamos juntos E com certeza Faremos esse trabalho Junto com várias voluntárias Que ali nos ajudam Muito obrigada a todos vocês E até semana que vem Se Deus quiser Tchau 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 Tchau